A Black Friday tá aí e a gente nem se preparou. É, dançamos. Vocês vão dançar agora, é de alegria! Dá um tchan na sua Black, você! Que maravilha! Se tem uma Black boa, essa Black é na Serasa. É só ir no aplicativo, tudo sem sair de casa. Vai no app da Serasa. Ou vai no app da Serasa. Lá tem cartão com milhas, tem cartão com cashback. Tem cartão livre de taxas, tem cartão pra sua Black. Vai no app da Serasa. Vai no app da Serasa. O Black da Serasa, pra você não ter estresse. Compre você sair de casa e monitorar o CPF. Vai no app da Serasa. Vai no app da Serasa. Aquele tchan na sua Black é na Serasa. Aquele tchan na sua Black é na Serasa. Falou com o seu danado. Baixe o app da Serasa e tem aquele tchan especial para aproveitar a Black Friday. Não perca tempo. Aumente a segurança dos seus dados e peça o seu cartão de crédito. Eita, Black! Boa, manhinha! Agora vocês poderiam comprar um sofá maior, né?